Falei contigo, eu assumo Tu foste embora, eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu fost Estou com receio que me falem Que tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mais preciso de ti é Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não é desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdim por tão bom Uê, 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 uê Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Onde tu estás Preciso te ouvir Para onde tu estás Na ler, na ler, na ler, na ler, na ler É bom Fichas de o fêmeas 5 ao 8 ao 8 Para um como é que um body utero Chorar e na matar, na matando demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me enamorar É pedir demais Que me ouças de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco Ué, ué, ué Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Saurar e zaurar e zaurar e vou Aonde tu estás Preciso te ouvir Aonde tu for Malê, eu estou tão malê Não vou aguentar não Volta só para mim Malê É um chão tão malê Eu quero dar por meu perdão Volta só para mim Malê, eu quero dar por meu perdão Que tu já não vais voltar É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Diz como é que eu fico Hoje eu cheguei pra arrebentar Ninguém aqui vai me travar Sou James Bond Ao tentar se aproximar É sexta-feira O meu dia de caçar Toda semana eu prepare Todos os trocos eu guardei Hoje é meu dia E não posso vacilar Irei com tudo Nem fulego vai sucar E ao chegar na caça Ela me aborda Já tô a gostar Espera com calma Já estou a estranhar Mas eu vim pra caçar Vim caçar e eu sou a presa Vim caçar e eu sou a presa Sou Fui apanhado Desprevenido e pra piorar ainda fecho uma porta Podia até ter fingido de bebida Podia até ter fingido de beba do chato Mas já não importa Que no fundo eu sabia que no fundo eu sabia que dali não ia sair ainda eu fosse com gente Parei de tentar quando senti suas garras cravadas aqui no meu peito Espera Não vai dar ainda tentei das suas garras escapar Mas não deu Deixa estar Que eu sou tua presa Então vem me caçar Vim caçar e eu sou a presa Vim caçar e eu sou a presa Sou Ela me atira pra todos os lados e quando eu reclamo você fica calado E o silêncio da salva escura testemunha o nosso pecado Vim caçar e eu sou a presa Vim caçar e eu sou a presa Sou Ela me atira pra todos os lados e quando eu reclamo você fica calado E o silêncio da salva escura testemunha o nosso pecado Vim caçar e eu sou a presa Vim caçar e eu sou a presa Sou Me atira pra todos os lados e quando eu reclamo você fica calado Ah, 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 ah Me beija Ah, 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 ah Que eu sou a presa Ah, 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 ah Vem me atirar pra todos os lados e quando eu reclamo Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sou pecado Eu fui casar e eu sou apresado, eu fui casar e eu sou apresado Eu fui casar e eu sou apresado, eu sou o que eu sou O mês já começou, chileira está vazia, no correio as contas pra pagar Vou na multidão, rostos que atropelam o meu dia, o meu sorriso vai em contramão Hoje, escolho dar, aquilo que me faz feliz Agora, acrescento o meu novo emprego Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar, será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar, melhorar Mesmo caminho, um outro olhar, os mesmos passos, no mesmo lugar Já não sou só em contramão Tanto corri, tanto andei, estive perdido e agora eu sei O dia estar sozinho numa multidão Hoje, escolho dar, aquilo que me faz feliz Agora, apresento o meu novo emprego Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar, será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar, melhorar Espero que aceitar, espero que aceites o que eu dou, e em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar, será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar, melhorar Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero o teu sorriso É uma história de amor, como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel Só que a vida falou, e o teu olhar me mostrou Que é o fim, mas para mim não é assim não Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou Se for um dia ou dois, ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir, não queres ficar, pode sim Que eu não vou atrás, vai ser como quiser Eu vou te dar amor, até dizer Eu vou te dar Vou acreditar, até pedir Se não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou Se for um dia ou dois, ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir, não queres ficar, pode sim Que eu não corro atrás, vai ser como quiser Eu vou te dar amor, até dizer Eu vou te dar Vou acreditar, até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor, até dizer Eu vou acreditar, até pedir Eu quero acreditar Se não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez Vai, 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 vai Era uma história sem fim Mas um de nós ficou Pra trás, pra trás Com tudo eu fui feliz É pena que agora sei Já sou eu Só eu Aqui Eu vou acreditar, até dizer mais uma vez E não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez Vai, vai, vai Eu vou te dar amor até dizer chegar Eu vou te amar até dizer os que já não dá Eu vou te dar amor até dizer os que já não dá Eu vou te dar amor até dizer os que já não dá Eu vou te dar amor até dizer os que já não dá Eu quero te dizer vou te amar até amanhã Vou fazer valer tua vida cada 24 horas Só nos meus beijos O calor dos meus braços guardei só pra ti Quero olhar nos teus olhos e dizer Só te quero a ti, ponto final Apaguei tudo que nos fez duvidar Agora só vejo minha vida contigo Do teu lado é tudo Não me faça duvidar Prometo que vai ser feliz Prometo que quando precisar Eu vou te dar amor até amanhã Estarei aqui pra te ouvir A minha parte A minha parte Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor até amanhã Prometo que eu vou te dar amor até amanhã Prometo que vai ser feliz Prometo que quando precisar De mim Estarei aqui pra te ouvir Estarei aqui pra te ouvir Vem pro meu lado Vem Que Eu Estou aqui Pra Ti Quando amanhã vai chegar E eu Tenho Saudades de nós Vem Vem Tu Vem Tu Volta a manhã Oh Opa, yeah, volta pra casa que mamãe chegou 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 Onde tô que vai ser feliz Onde tô sã, onde tô sã, oh, oh Onde tô que vai ser feliz Onde tô sã, onde tô sã, oh Oh, pai, yeah Oh, pai, yeah Oh, pai, yeah Oh, pai, yeah Pô, minha mamãe, mamãe chegou, mamãe chegou Hoje tem, cadu, hoje tem, calulu, hoje tem Hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem cadu, hoje tem, calulu, hoje tem Eu quero que eu saia Nem me oditerzon, nem me están desan employ, nem me od mush And I don't want our way But I don't want our way Don't want our way Don't want our way Don't want our way Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é só ao teu Quero te levar aonde mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Aceita agora é a nossa vez E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, é o teu, é o teu, é o teu, só ao teu E quando eu te tocar Faz ver que este sonho é real Todos crer E quando a luz se apagar Faz ver que o nosso amor vai brilhar Eu quero acordares Eu quero lá estar E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, é o teu, só ao teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao teu lado pra sempre ficar e nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais fugir Nunca mais Nunca mais A gente tem que ir Simone Simaria Calma Tenho tanto medo de te perder Mas precisei das lágrimas Pra poder ver Que o único culpado Dessa história que sou Perguntou quem era a moça E a minha boca se calou Tinha apenas um segundo Pra emendar o que estragou Só me restam as palavras Mas elas já não valem nada E não tenho como provar Quem me dera ter no bolso A chave e poder voltar Olhar dentro dos meus olhos E pedir pra não entrar Ou dizer àquele moço Que eu venho de um futuro Que isso ele vou depitar Volta pra casa Hoje sou eu que peço O que eu aprendi Com erro não tem preço Vai te doer menos Do que eu estar aqui Corre pra ela Que eu bem mereço Nosso futuro hoje está do avesso Faz por nós dois O que hoje eu faço por ti Que me dera ter no bolso Essa chave e poder voltar Olha dentro dos meus olhos E pedir pra mim E pedir pra não entrar E dizer àquele moço Que venho de um futuro Que ele pode evitar Volta pra casa Hoje sou eu que peço O que eu aprendi Com erro não tem preço Vai te doer menos Mais do que eu voltar Do que eu voltar aqui Corre pra ele Que eu bem mereço O nosso futuro Está do avesso Faz por nós dois O que hoje eu faço por ti Sei Brincar com fogo pode te trazer Alguma adrenalina e prazer Mas o melhor dos dois Nunca vai ter E tu tem que escolher Se abrir aquela porta Já não há volta a dar Tens a chave Mas tu já não tem o bolso Pra poder guardar Volta pra casa Hoje sou eu que peço O que eu aprendi Com erro não tem preço Vai te doer menos Do que eu voltar aqui Quando eu voltar Corre pra ela Que eu bem mereço O nosso futuro Este está do avesso Faz por nós dois O que hoje eu faço por ti Que aqueça o meu peito Que tire o meu ar Se um dia eu me perder Vai me encontrar Já estou sem ar Eu deixei a porta aberta Na esperança de te ver entrar E foste tu Eu nunca imaginei Que fosse tudo tão perfeito a dois Parece que o sol Se derrete todo quando estamos a sol Levo-te comigo Antes que amanheça E se for preciso Faço do teu lado O melhor lugar Toco o teu rosto Sinto os meus pés E o chão me diz E é real o que se passa aqui Eu deixei a porta aberta Na esperança de te ver entrar E foste tu Eu nunca imaginei Que fosse tudo tão perfeito a dois Parece que o sol Parece que o sol Se derrete todo quando estamos a sol Levo-te comigo Antes que amanheça E se for preciso Faço do teu lado O melhor lugar Eu descobri O melhor lugar Será sempre onde tu esteis Levo-te comigo Antes que amanheça E se for preciso Faço do teu lado O melhor lugar 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 E se for preciso Caiu quando eu te vi Já não sei quem sou Nem o que eu faço aqui Sentimos gelado Já fui cateado Sem ter noção Como um miúdo Bem assustado Sem reação Se foi do teu olhar Não sei Realidade ou se sonhei Vamos pra pista Em três minutos Vou te falar Da tua boca sou o refém Nas curvas do teu corpo também Chegou a altura Tá mal na cintura E de te apertar Dame, 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 dame Dame, 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 dame Eu já estou a ferver A pulsação, amigo Qualquer hora vais ter que ceder Dame, 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 dame Dame, 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 dame O teu olhar não mente A respiração quente Hoje à noite vai acontecer Para de insistir com esse não e não Sei que tens medo é de cair na tentação Não ligues o que os outros vão dizer de ti Me leva pra bem longe Me leva pra bem longe Acabou de mim Está-me em teu louco Sou uma dança e pouco Pensamento é mais forte que eu Eu Dá-me, eu sou um beijo Mato o meu desejo Passa a mão no meu corpo e sou teu Dame, 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 dame Dame, 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 dame Eu já estou a ferver A pulsação, amigo Qualquer hora vais ter que ceder Dame, 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 dame Dame, 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 dame O teu olhar não mente A respiração quente Hoje à noite vai acontecer Me levantar Menizando que eu Dame, 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 dame mic Estou a ferver a pulsação, a mil qualquer hora vais ter que sentir O teu olhar não aumenta a respiração que hoje a noite vem a acontecer Eu já estou a ferver a pulsação, a mil qualquer hora vais ter que sentir O teu olhar não aumenta a respiração que hoje a noite vem a acontecer Obrigado Obrigado